Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E neste vídeo, claro, vamos falar do Itaú O Itaú, que é o maior banco da América Latina Está configurado entre os 15 maiores do mundo E que no Brasil ele é fortíssimo, que abrange vários bancos Que antes ele era Itaú, depois passou a ser o Itaúsa O Itaúsa, que na verdade é o Itaú Unibanco Só que as pessoas não pronunciam Unibanco, pronunciam apenas Itaú Porque se juntaram os dois gigantes bancos Itaú com Unibanco E aí formou esse aglomerado financeiro que é o Itaú E aí o Itaú está em vários países aqui da América Latina E também, lógico, lá nos Estados Unidos E aí ele resolveu vender para o seu concorrente direto Vamos falar sobre isto no decorrer do vídeo Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível, se inscreva aí no canal Também clica lá no sininho para receber novos vídeos Se você preferir, deixa o seu like se você gostar desse conteúdo E também você pode comentar, deixa o seu comentário A sua pergunta e você pode sugerir pauta de próximos vídeos, tá bom? Bom, galera, é o seguinte O Itaú se retirou não totalmente do país em que ele estava atuando E que ele vendeu todos os seus ativos para o concorrente Mas ele vendeu 100% do Itaú Ele não se retirou porque ele vai continuar com alguns pequenos escritórios Para resolver algumas pendências Para depois então se retirar tudo Mas todo o ativo ele vendeu para o concorrente Estou falando aqui do Banco Itaú da Argentina Ele vendeu com um mega prejuízo de 1,2 bilhões de reais Ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de reais de prejuízo Para poder se retirar do país vizinho Ele preferiu ter essa perca Porque lá ele não estava tendo lucro Mas sim prejuízo por causa da infração Que ultrapassa ao 100% anual Então se você colocar isso aí e dividir em 12 meses Quanto dá a inflação mensal? Isso não é bom e não traz lucro para nenhum banco Nenhuma instituição financeira E nem tampouco para nenhuma parte da economia de nenhuma nação Quando se tem uma inflação muito alta Então ele se livrou, né? Ele poderá voltar? Sim, ele vai poder um dia talvez aí Que se mudar a legislação lá do país vizinho Ele poderá voltar Mas no momento ele não pensa em voltar A não ser que tudo se, como eu disse, que se melhora, né? Mas aí ele vendeu todos os ativos dele Para o Banco Macro Que é o seu concorrente Que era o seu concorrente direto Lá no país vizinho, na Argentina E, seguinte, vendeu e se retirou com mega prejuízo Que se ele continuasse o prejuízo ia ser bem pior Então ele preferiu perder Para nós é muito dinheiro, né? Para pessoas comuns, normais É muito dinheiro Um bilhão e duzentos milhões Mas para eles, eles tiram de letra, né? Rapidinho eles recuperam esse valor Em outros países Aqui no Brasil Rapidinho eles recuperam Como eu não sei Mas você pode deixar seu comentário, tá? Ó, não malicioso Comentário malicioso Pode deixar seu comentário, ok? Mas aí, galera O nosso querido Itaú Continua forte Fortíssimo aqui no Brasil Para o nosso prazer Que eu sou cliente do Itaú Creio que você também é cliente do Itaú O Itaú tem um bom legado Ele tem muitos clientes Que gostam do Itaú E outros que não é cliente Mas que também gostam do Itaú E o Itaú é um dos melhores bancos do mundo E o melhor O maior banco aqui no Brasil Então o Itaú está fortíssimo aqui no Brasil No entanto, lá na Argentina Ele ainda era forte Mas para poder não ser quebrado as pernas Ele preferiu perder Esse um bilhão e duzentos milhões de reais E vendeu todos os ativos dele Para o concorrente Só vai deixar alguns escritórios Como eu disse Porque ele tem que resolver algumas coisinhas Então é como se Deixa eu explicar aqui para vocês É como se fosse uma montadora de veículo Que fez um carro X Mas que ele tem que oferecer peça Para aquele carro durante dez anos Parece que é assim que funciona A legislação aqui no Brasil Lá também é mais ou menos isso Igual aconteceu também com o Citibank Que vendeu todos os seus ativos Que a Citibank era dona da credit card E da rede Vendeu todos os ativos Para o grupo Itaú Unibanco Mas ele não se retirou totalmente O Citibank aqui do Brasil Continua ainda com escritórios aqui no Brasil Porque a Citibank Ela é fortíssima em financiamento De grandes De megas empresas Megas Mas megas empresas Inclusive banco Que é ela que financia O grupo Will Bank Que é a antiga Grupa Vista Então é ela que Financia o grupo Will Bank E outros mais bancos aí Então o Citibank ainda continua Nesse modalidade Lá na Argentina O Itaú não vai financiar mais nada Apenas manter um escritório Para poder resolver algo ali E algo cá E aí Mas ele foi vendido 100% mesmo Do ativo Lá na Argentina E veio direto para o Brasil E vai concentrar então Todos os seus ativos Aqui no Brasil E ainda em outros países Que ele está Porque ele está Como eu disse para vocês Nos Estados Unidos Está no Chile E está em outros países Aqui da América Latina E aí vai se concentrar Fortíssimo né Bom, então está aí galera Esse é o intuito A pauta desse vídeo Que eu quis passar para vocês Que o Itaú se retirou Da Argentina Com um mega prejuízo Mas se livrou De um abacaxi Valeu galera